Eu confesso a vocês que eu tenho assim uma... fico ansioso para que as coisas, não vou nem dizer voltem a não sei o quê, porque esse patamar que eu anseio, ele está tão distante na minha memória que eu nem sei a que tempo eu teria que me referir para dizer esta frase que eu vou dizer, que as coisas voltem ao normal. Quando é que as coisas estiveram normais? A minha memória não alcança, tem que recuar muito tempo. E não é que essa normalidade fosse a normalidade de um país com seus problemas resolvidos, não, absolutamente. Mas eu digo a normalidade das coisas serem tratadas ou maltratadas ou tratadas de forma errada ou até bem tratadas pelo dia a dia do governo, da política, dos políticos e, consequentemente, o noticiário da imprensa pudesse ser um pouco mais diverso, um pouco mais variado, que um dia a gente estivesse discutindo meio ambiente, no outro dia a gente pudesse estar discutindo a questão da violência, no outro dia a luz de medidas ou de acontecimentos que fossem se sucedendo. Mas nós estamos aí num limbo que já dura anos, em que o epicentro de tudo e de todos é a questão política. Ora com o impeachment, ora com a eleição, ora com a fragilidade e a ilegitimidade do governo Temer, ora porque a Lava Jato está operando, ora porque não sei o quê e agora estamos na fase pós-eleitoral e pré-governamental do presidente eleito Jair Bolsonaro. Enquanto as coisas não entram no ritmo de sua execução, repito, com bons ou maus resultados, ficamos todos navegando nessas águas meio turvas, meio chatas, de transição, um dia uma coisa, um dia uma declaração, outro dia outra, com pouca produção de fatos concretos, porque não está também na hora do fato concreto. Um governo agônico ainda não foi enterrado, o outro que acabou de nascer ainda não está mamando, ainda não está colocado aí no leito materno para poder viver a vida. Então, não há fatos, há muitas declarações aqui, aí avança, recua e tal. Ontem, o presidente eleito deu uma longa entrevista a José Luiz da Atena, voltou a falar de vários temas importantes, mas o tema que está no radar da economia e a questão da reforma da Previdência, está ficando claro que Jair Bolsonaro, ainda que isso o leve a confrontar-se com a sua equipe econômica, não vai enfiar o pé no acelerador na questão da reforma da Previdência. Ontem, ele bateu na tecla de algumas bandeiras que foram muito içadas por opositores da reforma da Previdência agora na gestão Temer. Vocês vão se lembrar que, enquanto o governo Temer estava ainda com perspectiva de aprovar alguma coisa no Congresso, e a reforma da Previdência era o seu eixo, os críticos da reforma do Temer diziam que ela quebraria contratos de aposentadoria de gente que já tinha direito adquirido e que, com a reforma da Previdência, perderia esses direitos. Tanto que a campanha do governo nas televisões foi muito no sentido de dizer, e nos discursos também, no sentido de dizer que nenhum direito seria desrespeitado, que a reforma era para quem entrasse a partir de agora, que era para cortar privilégios de superaposentadoria de supergando e tal na área pública e tal. Bolsonaro ontem bateu nessa tecla. Eu não posso pegar um aposentado, que já tem seu contrato com o Estado celebrado naquela aposentadoria, e quebrar esse contrato. A vida da pessoa está estruturada em cima dessa relação aí, desse contrato com o Estado. Eu trabalhei um tempo, você está me pagando um dinheiro, todo mês eu recebo esse seu contrato estabelecido, eu não posso fazer isso e tal. Todas as declarações de Bolsonaro sobre a reforma da Previdência, é importantíssimo chamar a atenção para isso, tem sido atenuantes quando colocadas diante, por exemplo, do projeto que já está lá, encaminhado pelo governo Temer. Idade mínima de 65 anos ele já chutou para o escanteio. A própria ideia de uma reforma mais dura, mais ampla, ele já chutou para o escanteio. As declarações dele ontem para o Datena foram declarações também amenizando essa expectativa. E mais, abrindo a seguinte porta, há coisas que podem ser feitas, disse ele em outras palavras, que podem ser feitas, que saneiam as contas públicas sem a necessidade de caminharmos nessa direção que está aí, com esse modelo que está proposto. Olha, minha gente, eu não sei e também não tenho dúvida de que se houver um atrito entre a equipe econômica e o Bolsonaro, a liderança dele hoje, o temperamento dele, o respaldo que ele tem pela vitória eleitoral que conquistou, dá a ele toda a gordura necessária para detonar qualquer ministro da economia. Mas eu farejo, e não sou o primeiro a fazê-lo, sinais de tensão no horizonte próximo, porque há uma diferença muito acentuada entre o que entendem ser necessário na Previdência as figuras da equipe econômica de Bolsonaro, especialmente o ministro Paulo Guedes, e o próprio Bolsonaro, mais sensível à questão política, mais sensível às reações no Congresso, etc. e tal. Teremos que esperar, de qualquer maneira, para ver para onde as coisas vão caminhar a partir de janeiro. Por enquanto, repito, o que temos são muitas declarações, muitas intenções que vão e voltam, indefinições ainda na composição da equipe. Para não dizer que esse terreno do oba-oba, do dia-a-dia, não produz nada de concreto, também nas declarações é possível produzir coisas concretas e, às vezes, negativas. Ontem, o Egito anunciou que estava cancelando unilateralmente uma viagem, uma visita oficial, que seria comandada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, chanceler Aloysio Nunes, ao Cairo, com 20 empresários que estão no país e que terão que retornar para o Brasil, porque a visita foi considerada uma visita não oficial, ou seja, perdeu todo o seu sentido. O Brasil tem, este ano, exportações já de 10 bilhões de dólares para os países árabes. E esta reação do governo do Cairo foi a primeira, neste mundo dos países árabes, à declaração de Bolsonaro de que pretende transferir de Tel Aviv para Jerusalém a Embaixada do Brasil em Israel. A decisão do Egito, a rigor, podemos dizer, não traz impacto algum. Quer porque missões dessa natureza geralmente levam muito tempo para produzir alguma consequência, quer porque ela é uma missão comandada por um chanceler de um governo que está terminando, a representatividade, o peso político é realmente esse, é pouco, quer porque o Egito não chega a ser um grande parceiro econômico do Brasil e tal, como são outros países no mundo árabe. Mas a decisão do Egito ontem é uma sinalização, uma reação concreta a algo que, repito, Bolsonaro não devia ter feito. Não porque não haja algum fundamento que ele queira encontrar ou que seus aliados queiram encontrar, mas porque um presidente da República não pode ficar defendendo uma pauta motivada por coisas que não sejam do estrito interesse do país que ele agora ou que daqui a pouco vai governar. Ele vai governar um país de judeus, de árabes, de católicos, de pentecostes, de evangélicos, de urbandistas e de ateus, entre os quais me incluo, creio que somos 16 milhões de pessoas. E isto não pode determinar, portanto, que as decisões ou declarações, o que é pior, porque digamos que ele tivesse tomado essa decisão, produzido esse efeito concreto na diplomacia brasileira e estivéssemos arcando com as consequências. Não, estamos arcando com consequências que podem até se tornar mais volumosas e problemáticas na área econômica por um blá-blá-blá, por uma retórica de campanha mantida na pós-campanha. Quem é que está empenhado na transferência? Qual é o cidadão brasileiro nas ruas, desempregado, procurando emprego, que está querendo discutir a crise no Oriente Médio, o posicionamento do Brasil dessa natureza, como se tivéssemos ali o protagonismo que os Estados Unidos têm e que, portanto, são obrigados a tomar posições de caráter simbólico também. Ontem estávamos dando aqui a lista de países que seguiram o exemplo americano de transferir a Embaixada para Jerusalém e ela reúne as seguintes potências econômicas, políticas, culturais e tudo mais. Guatemala, Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Togo, Paraguai e a não descartável Paulo, Palau. Então, é isso. Está aí o Egito sinalizando algo que os humores da diplomacia árabe costumam levar muito a sério com esse tipo de declaração ou de intenção, manifestação de desejo dos governos e, mais sério, ainda leva quando eles são concretizados. Eu não sei até onde Bolsonaro vai levar essa história. Há um, li ontem nos jornais, que tem um núcleo duro na campanha dele, na assessoria dele, que quer dobrar a aposta para ver se os árabes vão pagar para ver. E eu sugiro que Bolsonaro, se quiser ouvir alguma coisa dura, não ouça o núcleo duro. Começa a ouvir os problemas duros, avaliar duramente as consequências do que vai falar e fazer, porque tudo bem que até que põe-se a surgir problemas quando ele sentar na cadeira do Planalto. Tomara que não surjam, surjam soluções. Mas antes, a gente já está com esse abacaxi aí desnecessário para se alinhar a quem? A Donald Trump. Qual é a contrapartida que Donald Trump nos vai dar? Qual é a contrapartida que Israel nos vai dar que compensa os problemas que vão ser criados com esse tipo de iniciativa? Falar menos, talvez, seja um bom negócio para Bolsonaro agora, hein? Quem sabe, hein? Seguir assim o exemplo do Mourão, por exemplo, que está falando bem menos. Atuar mais, é importante que ele atue mais, que ele coloque a sua equipe em andamento, que ele vá para Brasília, ocupe os espaços que, por direito legítimo, conquistou. Mas, sei lá, tem muito blá 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 produzindo mais confusão do que resultado. Porque resultado mesmo só vai produzir a partir de janeiro. Vamos lá.